As pessoas passaram a se sentir mais úteis, às vezes elas vão envelhecendo ao longo do tempo, todos nós também vamos envelhecendo, e a sociedade acaba expulsando um pouco a gente da nossa utilidade para ela. As redes sociais, ou o WhatsApp, o Telegram, os meios de comunicação por mensagens, eles trazem para a gente o sentimento de utilidade. Quando eu recebo uma informação e mando... Minha mãe me manda todo dia, o dia inteiro, coisas que talvez eu já tenha visto, mas ela se sente empoderada, uma palavra que eu não gosto muito, mas empoderada daquele sentido de falar assim, estou ajudando meu filho, estou mandando para ele. Acho que é mais nesse sentido de cuidado. Exatamente. As pessoas que não entendem tanto de tecnologia, geralmente acima dos 50, 60 anos de idade, elas têm essa impressão de que o que chega para elas é confirmado, é verdade. E aí o que elas fazem? Elas simplesmente passam para frente para estarem dentro desse processo de utilidade na sociedade. E às vezes elas acabam prejudicando o todo. Então essa checagem, tenha você 15 anos, 20 anos, 40 anos ou 70 anos, ela é fundamental para a gente viver num país sem mentira ou com o mínimo de mentira possível. Minha avó querida, vovô, vovó, você que costuma trabalhar muito com as informações que você recebe no WhatsApp, você gosta de encaminhar? Não tem problema. Contanto que você adote a seguinte atitude. Quando você receber a informação, pergunte para a pessoa que te enviou. Quem te enviou isso? De onde isso surgiu? Você já confirmou? Aí a pessoa vai te dar as respostas, provavelmente vai dizer sim para tudo. Mesmo assim, minha querida avó, meu querido vô, meu amigo que tem um pouco mais de idade, eu estou chegando aí já na sua idade, qualquer hora eu estou aí na sua idade. Faça a confirmação. Não leve adiante, porque às vezes a sua intenção é muito boa, mas a atitude acaba sendo ruim, porque sem o objetivo de espalhar uma fake news, você acaba espalhando e isso gera consequências negativas. Ninão, vamos lá. Tchau.